Oi gente, vim fazer para vocês uma receita de escondidinho de mandioca, mas de um jeito simples, viu? Cozinha a mandioca quando ela está assim bem molinha, aí você retira a água dela, gente, você vai te cozinhar com sal, viu? Deixa ela assim e vai a maçã. Para quem tem espremedor de batata em casa, é só colocar no espremedor e espremer, né gente? Vai a maçã da mandioca, tá vendo? Tira esse cabinho dela aqui, você joga fora, que é um negócio que vem no meio dela, né? Você tira, né? E espreme ela bem espremedinha, assim, igual um tipo um purêzinho de batata. Precisa ser muito bem espremedinha. Eu amasso bem assim com batata, tá vendo? E vou amassando assim, ó, tá vendo? E até ficar amazona desse jeito, depois eu ainda vou levar a panela pra finalizar, né? Com um purê, tá vendo? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem gente que gosta desse purêzinho bem fininho, né? E aí 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 E aí